Olá, meu nome é Gabriele Aranha, Miss Lençóis Maranhense NB 2021, e é com imenso prazer que eu venho apresentar para vocês o meu projeto social para o Beleza Pelo Bem. Bom, eu faço parte da Associação Assistencial Missão de Amor, uma ONG sem fins lucrativos cujo maior objetivo é ajudar creches, asilos, pessoas com dependências químicas, moradores de rua e comunidades carentes no Instituto Federal e em torno. Em 2019, eu conheci a Rede Feminina contra o Câncer de Mama e foi aí que eu conheci a ONG Missão de Amor e me associei a eles. Desde então, eu busco trabalhar com eles e com o grupo Os Infortunios Ocultos. Nossa principal missão e objetivo hoje, além de ajudar mulheres que passam pelo câncer de mama, é ajudar as famílias carentes aqui no DF, que moram em comunidades de extrema necessidade. Então, toda quarta-feira, a gente promove uma ação que dá almoço para mais de 100 famílias no estrutural e no areal. E toda sexta-feira, nós damos roupas para moradores de rua, o que era algo direcionado apenas para mulheres que lutavam contra o câncer de mama, se tornou tão grande e se espalhou pelo DF. Essa é a nossa missão e esse é o nosso objetivo. Nós arrecadamos cobertores, setas básicas, utensílios domésticos, tudo, tudo para essas famílias, inclusive assistência psicológica. Com a pandemia, a situação de algumas famílias ficou ainda mais difícil e a nossa missão é um pouco maior. Mesmo com o sustanciamento social, isso não nos impediu de ajudar essas famílias. As ações continuaram, arduamente. O afeto, o amor e o carinho também só aumentou. E é isso que eu quero levar para a minha vida, é isso que eu quero levar para o Miss Brasil. E é isso que todos nós devemos levar no nosso coração, esperança, amor, afeto, carinho. É disso que o mundo precisa, é disso que nós precisamos. Ajudar o próximo me ajuda, ajuda a minha família e ajuda o meu coração. Então ajude você também. O objetivo da ONG e do meu projeto social é alcançado todos os dias com as doações que nós recebemos diariamente e podemos passar para essas famílias. Eu fico imensamente grata e feliz de fazer parte da vida delas e de poder mudar o mundo delas um dia que seja. Quero agradecer também a Linda Alva Costa, fundadora da ONG, pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão lindo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus.